Muitas pessoas quando estão procurando um imóvel na planta, estão pesquisando ou até no momento da compra tem dúvida ou não sabem o que é INCC. Meu nome é Felipe Adalto e hoje eu vim te explicar aqui nesse vídeo. INCC significa Índice Nacional de Custo da Construção e ele é elaborado e calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, o INCC é aplicado em sete capitais do Brasil, que são São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília. E qual é a finalidade do INCC? Bom, a finalidade do INCC é apurar o custo das construções habitacionais. Lembrando que o reajuste do INCC vai ser calculado sobre o saldo devedor. Então, se o comprador decidir comprar à vista, ele não vai ter o reajuste do INCC. O INCC é somente para o saldo devedor, correto? Não é sobre o valor do imóvel. Novamente, é sobre o saldo devedor. Então, se você comprou um imóvel na planta, deu uma entrada, a entrada não vai ter o reajuste. Vai ser somente sobre o saldo devedor. Então, uma dica é que para você que está comprando um imóvel na planta ou que está pesquisando, é se planejar, pois o saldo devedor não será o mesmo do momento da compra. Então, você tem que se planejar durante a compra para no momento do financiamento não ter surpresas que o seu saldo devedor irá aumentar. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, compartilha, marca o seu amigo que está procurando um imóvel na planta ou que tem interesse de saber disso e siga o nosso canal. Nós nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho